Rapaz, tá bom o peixe, hein? Só que a pimenta tá ardendo demais. Mas que pimenta é essa, gente? Tá queimando. Mas eu tô comendo a força da pimenta, hein? Você tá comendo o que? Caramuru? Não. O que você tá comendo aí? Coceirinha. Sabe quando você tem coceirinha? Caramba. E o caramuru que você pegou? Você não ia comer, ô? Trigio, não? Eu peguei o caramuru, vamos lá, essa porra, lá. Eu peguei o caramuru, deu nove quilos, cara. Não saquei lá, não. Lá na pedra, na cor de rosto. Peguei uma taí, mais ou menos dois quilos. Tirei um filézinho assim, ó. Tá vendo, um tanto assim, uns cinco centímezinhos. Peguei um anzol grande, fiz assim, fiz assim, e joguei na pedra. Aí tem um colega meu, né? Segurou, eu tô na porra do barco. E o colega na frente. Falei, rapaz. Você nasceis horas da tarde. Só que caramuru é a lixo noturno, né, cara? Ele sai à noite pra valiscar, fora da pedra. Aí, rapaz, daqui a pouco, uns dez minutos que eu tava ali, o cara falou assim, a irmã tá esticando. Eu falei, segura. Aí ele pegou ali, botou uma penazinha da penazinha, assim, a linha. Rapaz, a linha zero, cem, que eu tava com ela, que é de pescar peruá lá fora, né? Tava com uns cinco metros. Não, tá indo, tá indo, tá indo. Falei, deixa eu cumprir. Passou ali pra minha mão. Rapaz, deu um tranco. Deu um tranco, deixa eu aqui assim, ó. E segurei aqui assim. Rapaz, isso aqui do caramuru tá meia, vai de bala pedra? A bateira tá encabeçando assim, ó. A bateira assim, ó. Barquinho. Adriano, eu falei, rei, joga pra fora. Pode falar com você. Deu nove quilos, caramuru. Ó, dá aqui, Adriano. Dá aqui pra baixo, mais. Um metro e trinta, mais ou menos. Dessa grossura assim. Eu peguei, levei esse homem velho pra casa do tio da minha esposa. Lá pra... O trevinho lá. Fundão. Não, trevinho ali pra barabarinha. Eu marrei ele. Numa peça assim, ó. Peguei duas facas. Peguei duas facas, assim. Duas facas. Pera, eu mostro se vai ter que o caramuru. Peguei duas facas, Adriano, assim. Duas facas. Eu fui aqui, ó. Por cima da queixada dele aqui. Peguei outra faca aqui. Fiz assim, ó. Caiu o carnalho no lado e o outro. Depois eu peguei na ponta, assim, cara, ó. Na ponta da pé, assim. Puxei a pela cifra, assim. Até lá. Ó, ó, ó. Deu só de carne. Deu seis quilos e oitocentos de carne. Aí eu cortei tudo unidinho, assim. Tudo partilho, essa manhãzinha, assim, ó. Quebei dois quilos de alho. Um quilo de cebola. Misturei tudo, quebrei. Misturei. Depois peguei pão. Soquei pão. Depois peneirei. Rapaz, fritei. Fizendo o quê? Até panela de barro comeram. Porque até o outro sumiu. Aí em casa não chegou. Tão bom que o tomo quer. Não é? Sério, ué? Tô indo para a mão.